Caros alunos, estamos aqui para começarmos uma nova disciplina, disciplina de estágio supervisionado 1, certo? Esse vídeo é dedicado à orientação de como vai funcionar a disciplina, explicando em como ela consiste. Ela é uma disciplina com 100 horas, com a carga horária de 100 horas, que vai estar dividida entre regência, entre atividade, projetos. Como é que ela compreende? Ela compreende a fundamentação teórica de 30 horas, a observação, que compreenderá de 10 horas, o planejamento participativo de ensino, que também terá 10 horas, e a regência, que consiste na prática, na qual o aluno vai para a sala de aula, que essa regência é a parte mais importante da nossa disciplina, em que ele colocará em prática os conhecimentos e também terá a prática de docência, compreenderá de 30 horas, e a intervenção na escola, que é a execução de oficinas e de projetos, que ele poderá também fazer em grupo, terá 10 horas. O importante é que essa intervenção na escola, esse projeto, essa oficina, ele faça com a mesma sala que ele está fazendo a regência, e a última parte seria a elaboração do relatório final, que constará também de 10 horas, e aí nós temos fechadas as 100 horas da disciplina. Uma coisa importante também a ser falada é que essa regência, que compreende 30 horas, ela terá 4 horas diárias, então são 30 horas total, tendo 4 horas diárias, que é a parte importante. O relatório, que é o relatório da regência, também será anexado esse projeto que o aluno fará, que é o projeto de intervenção, que ele fará com a mesma sala também, tendo como base a dificuldade mais frequente desse aluno, dos alunos que ele está tendo contato, que é o aluno da sala dele, lembrando que esse estágio supervisionado 1, ele é direcionado para a educação de jovens e adultos, certo? Então, ele não é o que conhecemos por ensino regular, né? Que é ensino fundamental e ensino médio. Ele é a educação de jovens e adultos, ou seja, é direcionada para aqueles adultos que não tiveram acesso à educação, por algum motivo, não cursaram no ensino regular. Bom, o aluno da graduação, você que cursará essa disciplina, você terá três notas, uma nota que é das atividades presenciais, que será feita no primeiro encontro, juntamente com as atividades da plataforma, tá bom? A segunda nota sua é a da regência, né? Que é o nosso objetivo principal dessa disciplina, né? É o que vocês têm que se dedicar mais, que é essa regência, é a prática de vocês, docentes, nessa sala, com os alunos da educação de jovens e adultos. E a terceira é o relatório, né? Que terá como base a sua observação, terá como base o seu projeto de intervenção, que também deverá ser anexado a esse relatório, terá como base a sua prática, tá bom? E para isso, será disponibilizado os materiais na plataforma, tá bom? E também será disponibilizado textos complementares, que vocês estarão aí trabalhando juntamente com os tutores que acompanharão vocês durante essa disciplina de estado supervisionado, que é de grande importância para que vocês concluam essa graduação de vocês, né? Então, desde já faço a seguinte ressalvo que o necessário, o cuidado importante que vocês terão é com a regência, né? Essa é a nossa importância maior, né? Sabendo que alguns de vocês talvez não tenham esse contato, nunca tiveram contato de prática docente em sala de aula e que também serão apresentadas algumas dificuldades aí durante esse percurso. Mas aí a gente terá o apoio não só o meu, professor formador, mas também os tutores que estarão acompanhando vocês e supervisionando nessa jornada de vocês. Encerro esse vídeo e passaremos agora para as explicações das unidades.